Fala pessoal, aqui quem está falando é a professora Camila, da Ciência da Natureza, e hoje eu vou responder com vocês uma questão do Enem 2019, do caderno cinza, questão correspondente 117, vou ler o enunciado com vocês. Com base nos experimentos de plantas de Mendel, foram estabelecidos três princípios básicos, que são conhecidos como os leis da uniformidade, segregação e distribuição independente. A lei da distribuição independente refere-se ao fato de que os membros de pares diferentes de genes segregam-se independentemente uns dos outros, para a prova. Agora vou ler o comando com vocês. Hoje, sabe-se que isso nem sempre é verdade. Por quê? Pessoal, essa é uma questão a qual uma das leis, que é a distribuição independente de Mendel, que é a segunda lei de Mendel, ela é colocada em dúvida, em tese. Como assim? É uma lei válida? Ela é. Mas ela foi redefinida com o passar do tempo. Então, pensando nisso, eu preciso lembrar o que é ligação gênica, expressão gênica, e o que são locos? Locos são lugares fixos dos cromossomos, lá ali no centrômero, das cromátides irmãs. O que ele está falando? Que eu necessito, que se existe uma necessidade dos cromossomos estarem juntinhos nas cromátides, certo? Ali nos centrômeros, para que haja uma recombinação. Só que essa lei, especificamente, ela é redefinida. Então, ela não é de toda verdade, com relação à abordagem do enunciado. Então, percebam nas seguintes alternativas que eu vou ler com vocês. Letra A. A distribuição depende do caráter de dominância ou recessividade do gênio. Aqui a gente tem um conceito claro de expressão gênica. E nessa questão específica, a gente está querendo ver o conceito de ligação gênica. O que é isso? É linkage. É uma questão de linkage, que é uma propriedade da segunda lei de Mendel, dessa reformulação desse conceito da distribuição independente. Vamos para a letra B. Os organismos nem sempre herdam para um dos genes de cada um dos genitores. Não está correta. É sempre herdado de pai e mãe. A gente tem 50% de caracteres de pai e caracteres de mãe. Então, a letra B não pode ser. Letra C. As alterações cromossômicas podem levar a falhas na segregação durante a meiose. Não é bem assim. Na ligação gênica, essa questão da recombinação, essa ligação gênica, ela acontece ao passo da recombinação da meiose. Então, não seria coerente pensar na letra C, nesse contexto. Letra D. Os genes localizados fisicamente próximos no mesmo cromossomo tendem a ser herdados juntos. Esse é um conceito claro de linkage. Então, ele pensava, ele postulou que se tivesse dois tipos de genes, eles não iriam se recombinar estando nos mesmos lugares dos centrômeros. Só que, após a redefinição desse conceito, se esses cromossomos, esses genes estão próximos, pode haver sim essa recombinação ou herdar essas características. Então, a letra D é a mais próxima de estar correta. Mas vamos ler a letra E primeiro. Letra E. O cromossomo que contém dois determinados genes pode não sofrer a disjunção na primeira fase da meiose. Disjunção é a separação, certo? Mas a letra E também não condiz com o que se pede no comando, apesar de ser um outro tipo de conceito lá das leis de Mendel. Então, a gente fica com a letra D. Os genes localizados fisicamente próximos no mesmo cromossomo tendem a ser herdados juntos. Eu vou ficando por aqui. Curtam o vídeo, nos sigam nas redes sociais. Aqui do lado vai ter disponibilizado alguns vídeos referências. Até a próxima!